O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 22 de julho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Lima, do PT, fala sobre a tramitação de projetos de autoria do Executivo no Legislativo Estadual. Das 28 mensais apresentadas pelo governador da Assembleia Legislativa, 22 foram prontamente aprovadas e as outras estão em tramitação. Então, a gente destaca o projeto Habitar Servidor, a reforma administrativa, a integração do Piauí, a autorização para o Piauí integrar o consórcio nordeste, o moto legal, a autorização para financiamento dos precatórios. Foi um dos semestres mais produtivos que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Elisângela Moura, do PCdoB, reivindica ao governo do Estado melhorias para estudantes do município de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um município distante de Teresina, é um município semiárido, e lá nós estamos com a demanda de alguns alunos que estão precisando fazer o translado da zona rural para a cidade para vir para assistir aula. Então, nós como deputada estadual, onde também tivemos a oportunidade de ser votada naquela cidade, estamos fazendo esse requerimento aqui ao nosso secretário de Educação do Estado, que possa estar vendo essa situação. Durante o recesso parlamentar, uma comissão representativa está de prontidão caso haja necessidade da atuação parlamentar no Legislativo Estadual. Os deputados que fazem parte da comissão são Temístocles Filho, do MDB, presidente da casa, João Madson, do MDB, Gessivaldo Isaías, do PRB, Evaldo Gomes, do Solidariedade, Severo Olalho, do MDB, Júlio Arco Verde, do Progressistas, Oliveira Neto, do Cidadania, Flora Isabel, do PT, Mardem Menezes, do PSDB e Doutor Hélio, do PL. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, o deputado Nerinho, do PTB, fala sobre o trabalho realizado pelos parlamentares, membros da comissão. Está na lei de responsabilidade fiscal que o governo mande, a cada quatro meses, o relatório fiscal, o balanço financeiro das contas do Estado. E o secretário Rafael, como de praxe, fez questão de vir aqui pessoalmente para explicar como é que está a situação do Estado. Eu diria que o governo do Estado, nesse ano de 2019, está fazendo o seu dever de casa e está tirando nota 10, a nota máxima, porque diminuiu as despesas e incrementou a receita própria. Mesmo os repassos federais tendo sido diminuindo, mas o incremento na receita própria do nosso, principalmente do ICMS, teve um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 E na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. Música, sonhos, oportunidades. O Tele Music é um grande descobridor de talentos da música piauiense. Novos artistas têm a oportunidade de se apresentar num festival cheio de atitude. Harmonia e emoção. Eliminatórias Tele Music, dias 6, 7, 13 e 14 de julho, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, a partir das 8 da noite. A grande final acontece dia 17 de agosto, no Mirante do Monte Castelo. A TV Assembleia é parceira do Tele Music. O Assembleia em Foco está acabando, mas continua em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.